Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde estão a ver esta transmissão em direto. Hoje tenho aqui alguns assuntos para partilhar convosco interessantes, penso eu, de que. Porque alguns de vós estão-me a pedir para partilhar algumas dicas acerca de trading, como fazer trading, e pronto. Quando as pessoas pedem e insistem, vamos começar a falar sobre isso. Bom, eu coloquei no tema que Bitcoin brevemente estará a 10 mil dólares, e TINAM estará brevemente a 200 dólares, e X brevemente estará a 1 dólar. Porquê estes preços? Bom, primeiro temos que ver os gráficos e ver o passado. E existem muitas técnicas para poder, de alguma forma, prever o futuro. É lógico que ninguém tem uma bola de cristal, e existem entidades, pessoas, empresas, que cobram a pessoas pelo privilégio delas perderem todo o seu dinheiro. Isso é trading. É estar a pagar alguém para que nos ensine a que nós possamos perder todo o nosso dinheiro. Trading é isso. Eu já vou explicar porquê, e vocês vão perceber, através da informação e estatísticas, que a mão da Ormana... Ele não está muito contente, porque ele quer que criptomoedas subam, não é? Para se sentir mais rica. Mas esta da Ormana, quando eu falo que criptomoedas vão para baixo, ela fica assim um pouco... Está aqui a mão lá? Fica assim um pouco nervosa. E, portanto, como eu estava a dizer, existem entidades, pessoas, que cobram, então, para que vocês aprendam a perder todo o seu dinheiro. Isso é o que é trading, e, portanto, no decorrer desta transmissão deste vídeo, vocês vão entender o porquê. Mas, eu gostaria, primariamente, de verificar que, desde o preço mais alto que Bitcoin atingiu, há cerca de 3 meses atrás, cerca de 65 mil dólares, neste momento estamos cerca de 50% a baixo. Hoje está a reparar, está a ter trading a poucos mil, nos pontos, no marredondos, estamos a 50% a baixo. E tiram, desde o preço mais alto que esteve até agora, cerca de 4.400, não, mas bolsa já tem 4.800 dólares. Neste momento estamos a 2 mil e poucos dólares, portanto, estamos, novamente, a 50% a baixo de preço. Existem pessoas que acham, que acreditam, quando começamos a ter preços abaixo de 50%, o que acontece é que o que chama-se o bull market, portanto, o mercado, a suíra, está a terminar, e estamos a entrar no que chama-se o bear market, que é o mercado que está a cair. São ciclos, portanto, são ciclos que acontecem. Em 2017 tivemos, no final do ano, um bull market, até o ano passado, com a plandemia, quando a plandemia iniciou-se, portanto, iniciou-se o bull market, em que os preguitos tomadas atingiram valores muito elevados, começaram a subir, até há cerca de 3 meses atrás, em Bitcoin, no caso, atualmente, até está a destruir o colchãozinho dela, onde ela costuma estar a dormir. Bom, lá está, estou a falar que os preços estão a descer, ela fica nervosa, como eu disse. E, portanto, acontece que, de Bitcoin, de há 3 meses para cá, está a menos de notada, ou a 70% de notada, e tiram igual, e, portanto, há quem acredite que estamos a entrar no bear market. 2017 foi exatamente o mesmo, subiu no final do ano, 2018, início do bear market, para baixo, Fenix, senta-a. Linda menina. E, portanto, eu peço desculpa porque eu não consigo concentrar aqui aos saltos, e, portanto, o que acontece é que, o que é que aconteceu em 2018? Basicamente, Bitcoin desvalorizou 85%, por isso é que veio, de, na altura, 20 mil dólares, até 3 mil e poucos dólares, e, portanto, se acreditamos que as criptomadas são ciclos que se repetem, portanto, é fácil calcular 85% de desvalorização de 65 mil, dá-nos 1.750, portanto, vamos ordenar isto para 10 mil dólares. No caso de Ethereum, chegou, penso, que a mais de 85% de desvalorização, em que chegou até 80 dólares, isto em 2018, em, desde, cálculo, claro, 85%, 90%, 95% de desvalorização, portanto, chegámos a estes valores de 200 dólares. É lógico que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe o futuro, e lá está como está aquelas pessoas, ou aquelas entidades que ensinam a fazer trading, portanto, a oportunidade para que vocês percam todo o vosso dinheiro. E porquê que eu falo disso? E estou sempre a repetir isto. Porque só existem 3 entidades que se tornam bastante riquíssimas com criptomoedas. Eu vou passar a citá-las. Primeira entidade são os fundadores das criptomoedas. Satoshi Nakamoto, inventor de Bitcoin, tem cerca de 1% de toda a quantidade de Bitcoins que irão existir. Ou seja, 21 milhões. Está no protocolo esse limite. O que é que acontece? Os fundadores de Ethereum, apesar de não ter o que chama-se um limite da criptomoeda, portanto, os mineiros, a cada 10, 15, 7 segundos, cada vez que é generado o novo token, o novo token, perdão, o novo bloco que é encontrado, portanto, se abre a recompensa, tem vindo a reduzir, portanto, a recompensa. Antes já terias Ethereum por bloco, agora penso estarmos 2 Ethereum, quando eles passarem depois para Proof of Stake, aí não vou estar mais com o Proof of Work, pronto, as regras do jogo vão alterar. Mas, portanto, esses fundadores de Ethereum também têm uma grande porcentagem de Ethereum. Portanto, recapitulando, os fundadores das próprias criptomoedas, e, por exemplo, AXE, ainda não falei sobre AXE, mas, pronto, também vou falar sobre AXE, o fundador de AXE, portanto, já era multimilionário, logicamente, quando criou o projeto AXE, se tornou multimilionário, porque, portanto, pronto, neste momento, o mercado de AXE, portanto, o que chama-se market cap, isto traduzido do inglês para o português, às vezes não é fácil, portanto, o número de AXEs que existe em circulação, vezes o preço que está neste momento, cria-se, aquilo que chama-se em inglês, o market cap, portanto, a quantidade do valor da criptomoeda. Neste momento, está à volta dos 50 bilhões, portanto, se ele tem uma grande porcentagem desses tokens, dessas criptomoedas, é lógico que o homem é multimilionário neste momento. Portanto, já perceberam que quem fica muitíssimo rico são os criadores de criptomoedas, portanto, se vocês quiserem levantar a vossa própria criptomoeda, se calhar é uma vossa estratégia, para ficar muito ricos. Os donos das bolsas, porquê? Porque têm milhões de clientes e têm milhões de transações a acontecer a cada segundo. É verdade que eles só ficam com uma pequena, digamos, uma pequena comissão, entre 0.0875, ou entre 0.001%, andando nesses valores, 0.01%, mas em milhões e milhões de transações, portanto, são milhões e milhões, portanto, já está identificada a segunda entidade, portanto, os fundadores das bolsas, e aquilo que nós chamamos os odlers, ou holders, portanto, aquelas pessoas que adquirem uma criptomoeda e esperam, são pacientes, que sabem que são ciclos que as criptomoedas têm entre 3, 4 anos, se compararem o preço mais baixo até o próximo ciclo de 3, 4 anos, que chegam ao topo, temos margens incríveis, temos, pronto. Isto é um jogo de paciência, e, portanto, eu dou sempre este exemplo, em 2011, 2012, 2013, alguém que comprou Bitcoin, vamos dar este exemplo, a 1 dólar, comprou 100 Bitcoins, investiu a 100 dólares, bom, estamos a falar em português, não vou falar em 100 euros, comprou 100 euros, Bitcoin, na altura valia 1 euro cada Bitcoin, comprou 100 Bitcoins, e se esqueceu que um dia comprou Bitcoin, até há 3 meses atrás, quando viu na televisão, a dizer que Bitcoin chegou a 65 mil dólares, o que acontece, 65 mil dólares vezes 100, dá 650 mil, 6 milhões e meio de dólares, é muito dinheiro, ou seja, essa pessoa só tinha que ir ao computadorzinho, ao telefone, e buscar as 12 palavras, se é que as têm escritas ainda, em algum sítio, sabe onde é que ela está, essas 12 palavras, Fênix, estamos a fazer uma transmissão direta, tens de ter paciência, já brinco contigo, calma, e, portanto, criadores de criptomoedas, as bolsas, e, portanto, as pessoas que são pacientes, adquirem criptomoedas, e, de alguma forma, veem o seu valor subir. Porquê que eu falo que Ex pode chegar a 1 dólar, brevemente? Ex foi lançado em, se não me engano, 1 ou 2, não, 2 de dezembro de 2019. O preço mais baixo que atinge o Ex foi no dia 5 de janeiro de 2020, portanto, o ano passado, até ao dia 18 ou 19 de junho deste ano, foi há 2 ou 3 semanas atrás, Ex atingiu 10 cêndulos. Ou seja, teve uma valorização de 1.800 vezes. Não é 1.800%, é 1.800 vezes. Quer dizer que, se vocês tinham investido 1.000 euros no dia 5 de janeiro de 2020, há 3 semanas atrás, só tinham comprado Ex e tinham deixado quietinho na vossa carteira, na vossa wallet, e eu já vou explicar o que é o stake, vocês tinham 1.8 milhões de euros. Com 1.000 euros de investimento, tinham 1.8 milhões de euros em menos de um ano e meio. Se vocês tivessem feito o que chama-se o stake, colocado a render, imaginem como no banco, tem conta à ordem e tem mante de conta de poupança. Depósito da prazo. Ex é o primeiro depósito da prazo na blockchain. Permite-vos que vocês ganharem mais Ex com os vossos Ex. Permite-vos que vocês ganhem juros sobre os vossos Ex. Em Ex, não em Fiat. Fiat, portanto, euros, dólares, libras, ok? Fiat não é marca, não estou a referir à marca de carros italiana, ok? Fiat, currency, significa o dinheiro como nós o conhecemos, euros, dólares, libras, dinheiro que são emitidos por bancos centrais, ok? Que não são criptomoedas. Se vocês tinham colocado o vosso Ex, portanto, a render 1.5 anos, porque no mínimo vocês podem colocar o vosso Ex um dia, no máximo 15 anos, o que acontece é que o vosso Ex, neste momento, vale cerca 3 milhões de euros. Porquê? Porque vocês ganharam não só juros nos vossos Ex, portanto, imagina que vocês tinham um exemplo de 100 Ex, o protocolo está a pagar neste momento cerca de 40%, passaram a ter 140 Ex, o preço, entretanto, subiu 1.800 vezes, portanto, os dois fazem efeito multiplicador e vocês teriam agora com 1.000 euros de investimento 3 milhões de euros. Penso que é muito dinheiro. Mas bom, ok? Isto está, porque eu disse que eu vou dar algumas dicas para trading, mas eu gosto de... As minhas dicas para trading é basicamente não façam trading, porque vocês vão perder o vosso dinheiro todo, é uma questão de tempo, porque o que aconteceu com empresas que, de forma profissional, faziam trading em criptomoedas, portanto, que angriaram fundos através de investidores, essas empresas foram todas à falência. Não existem, hoje, nenhuma única. Não estou a falar das bolsas, não estou a falar empresas que se fazem trading no sentido de trocar uma criptomoeda por outra, ok? Pronto. ou que compram criptomoedas através do vosso euro ou dólares ou libras ou o que for, com cartão de crédito, transferência, não estou a falar não bolsas, mas sim empresas e instituições que faziam trading profissional. Portanto, angriaram fundos através de seus investidores e colocaram-se no mercado a fazer trading de criptomoedas falidos. Falência. Não existe nenhuma única empresa, ok? Por isso é que eu gosto muito do projeto X, por isso é que eu recomendo o projeto X.com porque, de facto, solucionem este problema que é o que vocês querem receber mais do que o que já têm. Ok? Não só esperem pelo valor da criptomoeda subir mas ainda querem mais. Ok? X.com vocês compram o vosso X colocam num posto de prazo rende juros de forma segura e descentralizada portanto não existe nenhuma instituição nenhuma empresa por trás são vocês e o código. Vocês são a própria rede. Vocês, utilizando o vosso software que tem no vosso computador é que estão a pagar a vocês próprios tal e qual com o mineiro de bitcoin ou com o mineiro de ethereum. Eles utilizam um programa um código e, através de hardware específico eles próprios estão-se a pagar a eles próprios pelo seu próprio trabalho. X é muito similar a sistemas de proof of work sistemas de prova de trabalho em que faz-se mineração. Ok? Não quero entrar em muitos detalhes técnicos mas é só para vocês entenderem. O porquê de eu estar a fazer também esta transmissão eu nunca falei em trading mas muitas pessoas estão a pedir a falar sobre trading e tal dou aqui umas dicas já precisaram quais são as minhas dicas e basicamente o que acontece é que não façam trading médio e longo prazo vocês vão perder a vossa linha toda eu não estou a dizer que é lógico que pronto vamos dizer que num milhão de traders não haja um ou outro que se torne milionário com o trading é lógico eu costumo dar este exemplo quantos cristianos ronaldos existem no mundo existe só um ok? nas próprias plataformas de trading estão lá as estatísticas 85 90 e tal por cento dos nossos clientes perdem dinheiro está lá escrito no site é só ler agora a minha questão é dos restantes 10% ou 15% ou 20% ganham dinheiro quanto é que elas ganharam? Entendem? Mas é lógico que se calhar no meio de um milhão há um ou outro que sim que são bons naquilo que fazem só uma pergunta ainda se pode comprar X há muito importante essa pergunta muito inteligente no país claro que se pode comprar X basta utilizar um protocolo que é uma bolsa descentralizada que se chama-se Uniswap em que podemos trocar qualquer criptomoeda que esteja na rede Ethereum incluindo o Ethereum por X ok? pronto essa é uma forma segura e descentralizada qualquer bolsa que venda a Ethereum Coinbase.com Binance.com Bitstamp .net ou não sei o que qualquer bolsa portanto o objetivo é comprar a Ethereum e transformá-lo em X ok? essa é uma forma descentralizada de ter a tua carteira Metamask depois ligada conectada com o Uniswap para aqueles que preferem através de uma exato mais simples pode ser o site que é uma bolsa bitmart.com bitmart.com b-i-t-m-a-r-t .com porquê? porque a bitmart.com é uma bolsa pronto registamos como na Coinbase como na Binance e tem listado X e podemos lá comprar mas é centralizado mas já há muita liquidez lá portanto cerca de metade da liquidez neste momento de X o que é liquidez? é o número de portanto de bid é aquelas pessoas que querem comprar é aquelas pessoas que estão a vender ok? metade da liquidez da X está na bitmart também uma solução centralizada ok? não deixe lá os vossos X retira-se sempre depois para a vossa Metamask porque assim como uma bitmart.com uma Coinbase.com uma Binance.com são empresas são instituições o dono pode morrer e vai-te dar falência pronto por algum motivo ou o dono pode fugir com dinheiro dos clientes ou o governo ou o país onde está a bolsa decide que não gosta muito daquela empresa decida congelar-lhes as contas lá os fundos dos clientes ficam lá e as criptomoedas foram inventadas para eliminar intermediários para eliminar a necessidade de confiarmos em alguém ok? por isso é que eu primeiro falei no Uniswap porque é descentralizado descentralizado significa que não existe instituição empresa portanto existe apenas alguém que está a oferecer o Ethereum alguém que está trabalha com uma coisa que chama-se liquidity providers portanto provedores de liquidez provedores de liquidez estou a dizer do inglês para o português fazendo estas coisas falamos portlinglês não inglês não esqueçam portanto o que acontece é que existem pessoas com Ethereum e pessoas com X quando alguém que tem Ethereum e quer comprar X alguém que tem X e quer comprar Ethereum portanto a transação ocorre se as duas partes não cumprem a transação fica anulada e cada um fica com os seus valores intactos como de no início ok não há risco nenhum portanto é open source código verificado bilhões e bilhões de dólares passam através dessa plataforma descentralizada portanto seguríssimo mais seguro do que utilizar a tal BitMart ou Coinbase ou Binance porque são empresas mas pronto que neste momento necessitamos delas porque se queremos comprar X com cartão de crédito só ainda estão uma BitMart.com porque ou já estamos lá ou fazemos o tal KYC não é your customer seja a identificação passaporte a identidade ou carta de condição fotos selfies pronto é necessário fazer isso e depois podemos com o nosso cartão de crédito comprar penso que o par é a Bitcoin então compramos Bitcoin eles depositam Bitcoin e depois nós com Bitcoin vamos transformá-lo em X ok e depois vamos depositar não vamos retirar os nossos X para a nossa Metamask aí é que eles são seguros no momento tenhamos escrito as nossas 12 palavras no papel e bem guardadinho ok pronto penso que em relação a onde X pode comprar X também já está portanto esclarecido ah eu queria referir para aqueles que não acreditam o motivo de eu estar a fazer esta dimensão em direto porque eu estava a falar com alguém no LinkedIn que estava-me a dizer que o preço de X não está bom que há um problema com o preço de X e eu disse assim olha Bitcoin há 3 meses estava a 105 mil dólares qual é o preço que está agora? 50% abaixo ok e tira-me 4.800 ou 4.400 dólares há 2 meses o preço mais alto qual é o preço que está agora? menos à volta de 5 menos de 50% ou 50% está menos ok X 19 de junho 18 de junho estava a 10 cêntimos agora está a chegar à volta de 8 cêntimos de dólar não é 50% 10 cêntimos se metade é 5 cêntimos depois de ter feito uma subida no espaço do ano e meio de 1.800 vezes que são o quê? 1.800.000? não 1.800.000%? não sei são números tão grandes já nem sei fazer contas de matemática ou seja se é que se há 2, 3 semanas estava a 10 cêntimos para chegar a 1 dólar aqueles que são bons em matemática o que é que necessitamos mais? apenas 10 vezes que o preço suba 10 vezes 10 cêntimos 10 vezes o preço sobe chega a 1 dólar X fez em 1 ano e meio 1.800 vezes 1.800 só precisamos 10 vezes portanto dizer que é X realmente poderá estar no dólar é muito conservador eu não estou aqui para fazer alegações de preço porque eu não sou primeiro não sou consultor financeiro segundo lá está não sou bruxo segundo terceiro não tenho uma bola de cristal mas eu estou a falar do passado aquilo que se interpreta nos gráficos portanto aqueles que gostam de ver preços aqueles que gostam de identificar gráficos vão a coinpaprica.com vão a nomics.com e vejam os gráficos e não como aqueles idiotas que têm que estar a responder eles no twitter e no linkadina que não sei que raio de gráficos é que eles andam a ver DX ou se estão só porque pronto não tem mais nada a fazer trolling como se estima a dizer ou estão mal informados ou não sabem ou são algum tipo de deficiência específica porque o gráfico está lá tudo coinpaprica.com nomics.com é clicar em X clicar em Bitcoin em Ethereum ou na criptomoeda que vocês gostem e vejam o preço agora se Bitcoin vai chegar a 10 mil dólares nos próximos meses e Ethereum a 200 dólares nos próximos meses é que são dólar nos próximos meses não sei mas o que aconteceu em 2017 a seguir ao bull market ou melhor o bull market foi durante o final do ano 2017 o que a história revela em que 2018 a Bitcoin desvalorizou 85% e e Ethereum também 85% ou 90% e então se falarmos naquilo que chama-se as shitcoins que é aquelas moedas traduzidas para português desculpem a expressão mas é moedas de merda porque shitcoins em inglês significam em português moedas de merda essas então foram por aí abaixo quer dizer perderam quase o valor todo é lógico que de vez em quando existem assim umas surpresas porque por exemplo existe uma criptomoeda que não tem segurança nenhuma que tem uma inflação que as pessoas nem têm noção em que o projeto foi desenvolvido com uma Jocoin uma moeda de brincadeira não existe nada por trás a não ser uma cópia na altura em 2013 ou 2014 já não me recordo de Bitcoin e é mais que suficiente para funcionar ok mas que não foi continuando a não continuar a fazer o que chama-se desenvolvimento de software ou atualizar com novas versões de Bitcoin porque existe uma coisa que chama-se bugs em software e tem que se melhorar o software portanto e mesmo assim tem estado a funcionar corretamente mas porque há um idiota que por acaso é o maior rico do mundo que é o senhor Elon Musk que portanto o dono maioritário da Tesla e SpaceX etc e neste momento creio que com algumas variações mas o homem mágico do mundo que é um excelente gênio um excelente engenheiro ele é formado em engenheiro de fugtões portanto é um gênio em fugtões mas é um idiota em criptomoedas não sabe o que está a dizer mas foi pouco Twitter com 60 milhões de seguidores a falar com dois coins que não sei o quê que não sei quantos é lógico o preço veio de acho que um cêntimo chegou até a 70 cêntimos portanto estamos a falar de valorizações muito elevadas mas numa criptomoeda que não faz sentido rigorosamente nenhum nem do ponto de vista pego nem do ponto de vista especulativo mas pronto isto é como tudo se muita gente compra merda os preços sobem em criptomoedas incluindo nas criptomoedas ok portanto pronto penso que já penso que já que eu tenho aqui os temas que eu queria falar pronto e o porquê que eu digo que portanto X resolve o problema de fazer trading porque basicamente o que é que é trading é estar alguém olhar dia e noite para um ecrã ok e do outro lado do mundo está também alguém todo dia olhar para o outro ecrã e está um a tentar roubar o dinheiro ao outro portanto no final não é positivo é negativo ok e já sabemos que estadisticamente com as estatísticas e portanto que eu vos dei portanto a maioria das pessoas e a médio e longo prazo é uma questão de vocês que não acreditam experimentarem portanto perde o dinheiro por isso é que eu acho que X.com e por isso é que eu promovo X.com é uma forma segura porque tem dois duas auditorias portanto no código e tem uma auditoria económica em que portanto o portanto o projeto está na blockchain para já na Radio Ethereum eu era para falar mais também acerca do novo projeto que não vou falar hoje porque não é muita informação e eu também começo a divagar e portanto basicamente X.com este problema ok Filipe Paes aconselha-se então a comprar X é assim pronto eu não sou consultor financeiro eu não estou aqui para dizer o que é que vocês devem ou deixar de fazer com o vosso dinheiro vocês devem ter a vossa isto é vocês devem ser responsáveis da vossa vida financeira não só vida no geral mas também financeira ou seja vocês devem fazer a vossa pesquisa vocês devem se informar bem acerca do que é que estão a comprar porque é o seguinte a única coisa que eu posso vos ajudar a fazer é compreender a tecnologia como é que se processam as coisas como é que de forma segura utilizamos as carteiras transações se queremos comprar em plataformas descentralizadas porque é muito fácil de cometer erros isto não é que seja uma tecnologia difícil pronto também reconheço que não é simples é muito fácil de cometer erros e se cometemos como isto é descentralizado lá está a saudade é completamente nossa não temos um helpdesk ou um helpline para ligar ou um email para enviar para alguém nos ajudar cometemos o erro porque se nós somos a rede somos nós e o código que estamos portanto a interagir nós é que somos a rede mas o que é que eu queria dizer que basta ver os gráficos bitcoin está 50% abaixo do preço mais alto que atingiu até hoje há 3 meses atrás 3 meses atrás bitcoin estava a 65 mil agora está a 30 e poucos mil portanto 50% e tírimos estava a 4 mil e 800 ou a 4 mil e 400 está a 2 mil e pouco 50% ex está a 8 cêntimos e há 3 semanas estava a 10 cêntimos quando atingiu o preço mais alto ai já vou tarde então ex já vou tarde e tal se vocês em 2011 2012 2013 eu pensei até achar disse isso mas se eu não disse se eu disse pronto voltou a retirar a repetição manda a retenção se não disse pronto vou dizê-lo se vocês em 2011 2012 2013 disseram alguém que estava na comunidade bitcoin pronto primeiro aqui tomada inventada que bitcoin na altura vamos dizer não sei pronto 2011 2012 2013 estava a 30 dólares 50 dólares que fosse 100 dólares se vocês disseram alguém olha bitcoin no futuro vai ter um preço de 65 mil dólares sabe o que é que essas pessoas iam dizer primeiro não iam acreditar logicamente naquilo você estava a dizer e segundo iam dizer que vocês não tinham parafuso a menos e o que aconteceu há 3 meses atrás bitcoin chegou a 65 mil dólares e bitcoin vai chegar a 100 mil dólares e bitcoin vai chegar a 200 mil dólares vai chegar a meio milhão de dólares e vai chegar a um milhão de dólares sabem porquê? porque enquanto os bancos centrais europeus e a reserva federal nos Estados Unidos continuarem a imprimir dinheiro esse dinheiro chega a pessoas que têm já muito dinheiro que são ricos e essas pessoas não gastam o dinheiro mal gasto essas pessoas investem investem o que? mercado imobiliário porque os preços nunca estiveram tão altos como estão agora Estados Unidos China Luxemburgo Londres etc bolsa empresas com menos vendas números inferiores as ações nunca estiveram tão altas criptomoedas porque é que tivemos este boom o ano passado? porque esse é dinheiro que foi acabado de ser impresso é uma impressora como nós estamos em casa metem papel e caralho então imprimir é assim que é feito o dinheiro é impresso do nada ok? não tem valor por trás só para vocês terem uma ideia 80% de todos os dólares americanos que estão em circulação neste momento 80% foram criados o ano passado neste último ano e pouco passou ok? 80% de todos os dólares em circulação ou seja esses dólares têm que chegar a ativos porque infelizmente não é distribuído por igual partes eles não chegam ao pé das pessoas olha vamos distribuir este dinheiro foi impresso por todas as pessoas de igual fama não esse dinheiro é através de bancos centrais no caso dos Estados Unidos da Reserva Federal a grandes instituições bancárias e as grandes instituições bancárias instituições financeiras não emprestam o dinheiro a pessoas que não têm o que chama-se um bom credit score uma boa um bom digamos um um bom como é que se diz score em português uma boa reputação de crédito digamos assim portanto esse dinheiro infelizmente só é ou só chega a pessoas que já têm muito dinheiro por isso é que quem tem muito dinheiro consegue ter neste momento adquirir empréstimos a taxas de juros muito baixas porque o dinheiro nunca teve tão barato ok pronto já vamos estar a largar muito nesta transmissão em direto ei fínex não falei que agora o B2C vai descer estava a dizer que acabei de subir passei em 100 200 mil 500 mil é lá calma bom e então eu vos gostava a dizer que não façam trading é a minha opinião pessoal é preferível ganhar juros e não só os juros sobe mas também o preço sobe no caso de X porque como eu estava a dizer para chegar a um dólar é só necessário fazer neste momento mais 10 X 10 X não vou dizer 10 X em inglês é 10 X mas 10 vezes mais e em um ano e meio é que se fez 1800 vezes de aumento do seu preço ok começou a valer menos de 0.0000001 cêntimo e agora está cerca de 8 cêntimos já há 3 semanas estava a 10 cêntimos ok para chegar a um dólar é só apenas 10 vezes mais o preço que necessita de aumentar ok pronto penso que abordei tudo o que eu queria ralar com vós e vou desejar-vos um bom excelente fim de semana e agora vou preparar-me para fazer esta transmissão em direto em francês ok fique bem até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.